Dora Aventureira leva os gêmeos ao dentista Dora, os gêmeos estão chorando. Vejam o que eles querem porque eu estou ocupada. Sim, mamãe! Ah, vocês devem estar com fome. Eu já volto. Olha, eu trouxe esse cupcake para vocês. Para vocês dividirem. Dora! Sim, mamãe! O que os gêmeos queriam? Ah, eles estavam com fome. Mas eu dei o cupcake para eles e eles pararam de chorar. Dora, você está dando muito doce para eles. Eles podem ficar com cáries. Ah, mas eles só têm dois dentinhos na boca. Eu acho que não faz mal. Ah, mas mesmo assim, amanhã eu vou levá-los ao dentista como precaução. Ah, deixa que eu levo eles, mamãe. No dia seguinte... Dora, você pode entrar com os gêmeos. Muito obrigada, galinha pintadinha. Eles são tão fofinhos. Bom dia, doutor Coelho. Eu vim trazer os gêmeos para uma consulta de rotina. Ah, é sempre bom cuidar dos dentes. E quanto mais cedo começar, melhor. Assim, crie o hábito nas crianças para cuidar dos dentes. Ah, que bom, doutor. Coloque um dos gêmeos na cadeira, por favor. Eu vou colocar primeiro a Isabela. Depois vai ser você, Guilherme. Pronto. Coloquei o babador nessa fofurinha. Agora, abre bem a boca. Doutor Coelho, a mamãe disse que mesmo com só dois dentinhos, os gêmeos podem ter cáries. A sua mãe está certa agora. Mesmo tendo poucos dentes na boca e sendo dentes de leite, é muito importante cuidar deles. Quem é que vai abrir a boquinha para mim? Quem é? Quem é? Quem é? Abre bem a boquinha, Isabela. É, a Isabela não tem cáries. E as gengivas estão bem sadias. Pode fechar a boquinha, menininha. Ah, que bom que está tudo bem, doutor. Dora, agora coloque o outro bebê na cadeira. Tudo bem, doutor? Ah, que bonitinho. Quem é que vai abrir a boquinha para o doutor examinar? Quem é? Quem é? Ah, ah. Não? Você não vai abrir a boquinha? Ah, ah. Ah, mas eu acho que você vai mudar de ideia quando eu te mostrar uma coisa. Veja, Guilhermo. Esse lindo carrinho. Você não quer abrir a boca para mim enquanto segura esse carrinho? Ah, bom menino. Hum, os dois dentes e as gengivas estão saudáveis. Muito bem, garotão. Que bom, doutor, que está tudo bem com eles. Eu vou passar algumas recomendações para a sua mãe. Eu vou dar essas duas escovinhas. Uma para a Isabela e uma para o Guilherme. A escova deve ter cerdas macias e uma cabeça pequena, para ser mais fácil alcançar os cantinhos. E a sua mãe deve escovar os dentinhos deles com movimentos bem suaves, tanto nas partes internas como nas externas dos dentinhos. Aqui nesse papel tem as instruções bem certinhas para a sua mãe seguir. Obrigada, doutor. E agora, quem é que vai devolver o carrinho para o doutor Coelho? Ai, eu esqueci de dizer para o senhor, que quando o Guilherme pega algo, ele não quer devolver. Ai, não. Mas para o titio você vai devolver, não vai, Guilherme? Ponto, 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 menino, ponto, 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 ponto. Era o meu carrinho predileto. Decorava a minha prateleira. Ah, mas tudo bem. Eu vou ter que arranjar mais brinquedos para o consultório E Pirulito, o senhor tem algum para me arrumar? Mocinha, estou vendo que você deve ter uma consulta Vamos agendar a sua consulta Ai, ai Mocinha, estou vendo que você deve ter uma consulta